No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aonde fica o original, o Manic Pins. Você vai pegar de referência a mulher de bronze que fica aqui, bem atrás de mim. E o Manic Pins original fica no museu que fica na frente. Bem-vindas ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aonde fica o original Manic Pins. Muita gente vai visitar o que fica aqui na rua, mas esse não é o original. Bem, então, gente, é aqui que fica o Manic Pins original. Para você visitar tem que pagar ingresso. Normalmente você paga o ingresso para visitar esse museu aqui, que fica no centro de Bruxelas. E aqui você encontra obras de arte, encontra várias coisas muito interessantes, Incluindo, né, gente, um dos símbolos da Bélgica, que é o Manic Pins original, que fica muito bem protegido. E assim, gente, antes que vocês vão aí comentar ou me perguntar a Dani, mas eu sempre visitei o Manic Pins e eu pensava que era o original. Gente, o verdadeiro original único. Ele tem que ficar muito bem preservado, muito bem cuidado, né? Ele é um dos símbolos mais importantes da Bélgica, inteira, representa um país, uma nação. Então, ele fica aqui no museu protegido. E se você quiser visitar tem que pagar o ingresso. E eu digo para você, vale muito o investimento. E não é muito caro, está entre 10 e 15 euros nessa faixa. E você vai ver obras de artes únicas, incluindo um dos símbolos mais importantes da Bélgica, que é o Manic Pins. Mas fica aqui dentro, muito bem protegido. E eu acho muito bem, né, gente? Se é um símbolo tão importante, tem que ficar protegido.